Você tem uma sexualidade boa, uruguaio? Sua sexualidade dela é boa? Ah, depende, né? De manhã eu sou um leão. De manhã. Ah, você acorda com mais sexualidade de manhã? É. E aí, à noite? À noite, eu sou um gachinho. É. Você não acha que você tá ficando impotente por causa que você bebe muito? Não, eu...